De dentro do carro observa a rua, madrugue a cidade dorme vazia Só eu continuo chegando tarde, acordando mais cedo que a maioria Não arde, se vim de baixo igual varde, a lei pra nós é covarde Faço minha voz ser mais famosa que a minha cara, estilo lombarde Mas o poeta entre o caos e o topo, no hall entre os porco onde os outros te põem Real, não me encaixo no escopo, prefiro minha parte em bitcoin E toda a pressão que compõe, dias, lutas, glórias, esses anos Não me fez diamante pra tá na vitrine, eu sou um dos seis na luva do Thanos De esquina em esquina plantando a semente do é possível E pro civil, eu sou o modelo do que é viu, onde já se viu, tal sina não é possível Meus manos já estavam aceitando o destino de viver trancado Mas hoje abrindo sua mente, eu tô libertando mais deles que um advogado Caso encerrado Saitama, roeiro, tanto quanto um bueiro na calçada onde a gente se gradua Eu não quero que você pegue minha visão, quero te fazer pensar pra que desenvolva a sua Maloca de volta, acabando com as moscas no caminho igual aracnídeo Pra deixar meu som tão quente, que cês vão ter que escutar lá no X-Video Conta pra pagar, eu tenho, mas a rua pede calma então eu mantenho Nunca esqueço de onde eu venho, e tô mirando longe e olho o desempenho A marca da vitória é contenho, pra esfegar na cara do senhor de engenho No front o conflito é ferreio, entenda que isso daqui não é desenho Trampando mais que ponteiro, pensei que meu relógio tava quebrado Me enganei, não foi ele que atrasou, era eu mesmo que tava adiantado de lei Brigado com o tempo igual o Dark ou o Donnie Daco ou o Tony Stark Nem escrevo minhas rimas no meu celular, com medo delas serem copiadas pelo Mac Mas quando o DJ risca numa no mic, ou o Tekniks eu no mic É fogo tipo a Farc, Rashidi tá voando, vou ter que registrar minha firma na ANAC Liga, isso é luta, não é briga, por quem veio e quem virá Onde a lágrima enriga, a semente me faço presente, igual Marielle sempre estará Realidade custa, pra nós é duas vezes mais pesada, por isso assusta Devido a essa multiplicação, nenhuma divisão que eles fazem é justa Sei que amarra, encrusta, agora amarra, ajusta, robusta Porque eu posso, vim com tanta garra, que eles já tão desconfiando Que botaram o adamante em um dos meus sócios Escreveu um exercício, vício, que me retirou da beira de um precipício Lack, cada track nova é um reinício, 100% eu e zero fictício Me dedico porque vale o sacrifício, a palavra tem poder então evita o desperdício Elevar o nível é meu ofício, pra fazer os outros MCs acharem mais difícil Conta pra pagar eu tenho, mas a rua pede calma então eu mantenho Nunca esqueço de onde eu venho, e tô mirando longe e olho o desempenho A marca da vitória contenho, pra esfriar na cara do senhor de engenho No front o conflito é ferreio, entenda que isso daqui não é desenho Não é desenho Gueto vem do gueto são, um milhão de talento muitas vezes sem opção Mas que tão na função de mostrar que eles são Bem maior que sua discriminação Jão, hora de mudar essa condição Do gueto vem do gueto são, um milhão de talento muitas vezes sem opção Mas que tão na função de mostrar que elas são Bem maior que sua discriminação Jão, hora de mudar essa condição Jão, hora de mudar dessa condição Obrigado.